Ou, os caras reclamando do Tite, velho. Quer trocar o Tite no Tonhão aí? Não que o Tite não mereça algumas críticas, né? Porque parece que ele tava escalando um time meio estranho aí ultimamente e tal. Mas assim, a escalação do Antônio é uma coisa que você bate o olho e fala Cara, não vai dar certo. E daí entra o que acontece. Tão claro como a luz no sol, rapaziada. Seja bem-vindo ao canal. Vamos trocar uma ideia a respeito dessa derrota do Corinthians. Seis partidas no Campeonato Brasileiro. Cinco delas o Corinthians não fez gol. E aí o senhor Antônio Oliveira coloca 18 zagueiros, 28 volantes e quer que o time faça gol. Claro, claro, com certeza. Mas vamos trocar uma ideia porque até teve uma chance ou outra bola parada. Então vamos conversar a respeito dessa partida. Seja bem-vindo ao canal. Não conhece o trampo? Se inscreva para não perder nenhum vídeo pós-jogo de todas as partidas do Corinthians. Além de falar aí de outros clubes também, tá? Você tá precisando adiantar o FGTS. Não sabe como fixar o primeiro comentário e também o link na descrição pra você clicar e ser direcionado ao WhatsApp dos caras da Mais Ágil. Troca ideia com eles. Faça a cotação. Tire as suas dúvidas em até 24 horas. Os caras depositam na sua conta. Você que tá precisando de um dinheirinho aí, então chame os caras aí. Já aproveita também e faça doação também pro pessoal do Rio Grande do Sul que tá precisando muito disso, tá, rapaziada? Então qual que foi a escala? Você nadou pro sábado na tarde, você saiu, curtiu, foi no pagode, foi no rock'n'roll, nirvana cover. Então você não acompanhou o Corinthians. O Corinthians foi a campo com o Carlos Miguel. Três zagueiros. Félix Torres, Gustavo Henrique. E o Kaká, Fagner de um lado, Hugo do outro, meio campo com o Paulinho, Breno Bidon e Garro e na frente Romero e Wesley. Cara, eu não gosto muito de três zagueiros. A não ser que sejam bons três zagueiros, assim, bem acima da média, podemos compreender. Os dois tem que ser acima da média. E principalmente ter bons alas. Eu acho que tendo bons alas, essa formação é crucial. Daí você olha pros alas do Corinthians. Fagner com 45 anos e o Hugo, que nem jogador é. Aí, cara, logo na escalação você já fala, pô, mas é muito difícil dar certo. É difícil, cara. Meio campo com o Paulinho, o Breno Bidon, que foi, na minha opinião, o único, lúcido do time hoje. E o Garro, totalmente sobrecarregado, que não conseguiu fazer nada. E na frente, o Wesley, que toda vez que pegava na bola, os caras dobravam, ou triplicava a marcação em cima do Wesley. E o Romero, que é horroroso. Que eu falei que o Romero só faz gol em time ruim e os caras me encheram o saco, velho. É contra o Flamengo, eu quero ver o Romero jogar. Tropeçou na bola. Tropeça na bola, toda hora é fraco. E aí? Tá errada a escalação ou não tá? Ah, mas não tinha material melhor, cara. Véi. Que nem... Um exemplo, é um jogador que eu não gosto, que eu não gosto, mas hoje poderia ter saído melhor na partida de hoje por conta da formação, que é o Bidu, que é fraco. O Bidu é fraco também. Mas assim, entre ele e o Hugo, na formação de hoje, precisando atacar como ala, o Bidu é melhor que o Hugo. Não é? Ou tô falando besteira aqui? Os dois são ruins. Os dois não tem bola pra jogar no Corinthians. Os caras são fracos, velho. Só que assim, pela formação de hoje, como ala, o Bidu seria mais útil. Porque o Hugo não ataca, cara. O Hugo, ele tem medo da bola. O jogo do Hugo é dominar e tocar pra trás. O Hugo não ataca. Ele tem medo. Ele não ataca. Não adianta, cara. E aí você coloca três zagueiros com o cara pra atacar, velho. O Garro totalmente sobrecarregado. Paulinho com 300 anos no meio de campo. Tomou um baile. O Delacruz passava andando pelo Paulinho. Andando. O menino, o Lohan, que foi o Lohan, o que fez o gol. Andando. Ele andava. Ele não precisava fazer esforço pra passar pelo Paulinho. Mas a titularidade do Paulinho até justificava porque o Ranieri tava suspenso, que é o dono da posição. E o Fausto Vera, que também tá enganando faz tempo ali, tá machucado. Ainda que o Fausto Vera seria melhor que o Paulinho ali também. Diga-se de passagem, né? E aí, rapaziada, aconteceu óbvio. O Flamengo criou inúmeras chances. O Carlos Miguel foi muito bem, exceto, claro, no lance do gol do Pedro. Que o Carlos Miguel, sim, falhou. Falhou no gol do Pedro. Mas tirando esse lance, o Carlos Miguel foi muito bem. E evitou ali o que poderia ser um placar muito maior do que os 2x0. No segundo tempo, o Corinthians tem uma melhora. Por quê? Porque o Antônio mexe. Ele tira o Paulinho e coloca o Iroberto. Há uma melhora, mas ao meu ver, mexe errado. Tinha que tirar um zagueiro. Tira um zagueiro e coloca o Iroberto. Aí sim, formação com 4 atrás, visto que o Hugo não ataca. Aí com o meio de campo, tendo o Paulinho ainda, o Garro e o Bidon. E na frente, sim, Romero, Wesley e o Iroberto. Pra ter mais opções. Só que ele tira o Paulinho. Aí, em determinados momentos, o Gustavo Henrique faz... É bem estranho isso, mas em determinados momentos eu vi o Gustavo Henrique de primeiro volante. O Corinthians tem uma melhora. Porque o Iroberto, por incrível que pareça, mais bizarro que seja, eu falo isso, ele entrou bem, velho. O Iroberto entrou bem, conseguiu fazer o pivô. Conseguiu aquele toque rápido, aquele giro e toque rápido. Só que não tinha com quem prosseguir a jogar. A jogada morria. O próprio Romero, que eu sou bem crítico dele. Às vezes que ele pegava na bola, 2-3 em cima dele. Ele também não conseguia criar nada. O Garro, totalmente sobrecarregado. O Garro não foi bem, cara. Não foi bem. E o Wesley, muito bem marcado. Só que estava fácil para o Flamengo marcar. Porque o Corinthians estava com linha de 5 atrás, cara. O primeiro tempo inteiro e o segundo tempo. Boa parte do segundo tempo teve a linha de 5 atrás. O Antônio não desfez. O Antônio escalou errado. E ele não mexeu rapidamente. Ele foi desfazer essa linha atrás, cara. Após o Kaká falhar e o Lohan fazer o 2x0, ele foi mudar essa formação aos 24 do segundo tempo. Quando ele tira o Kaká e tira o Romero. Aí sim, ele colocou o Coronado para povoar o meio campo. E o Mosquito estava descansado no lugar do Romero para tentar alguma coisa. que já não conseguiu nada. Ah, mas o Corinthians não teve chance. O Corinthians teve o primeiro lance do jogo, uma cabeçada. O goleiro dos caras pegou. E teve... O maior momento do Corinthians foi aos 13 minutos, como também numa bola parada. Cruzamento, a cabeçada no primeiro posto. O goleiro dos caras pega. A bola sobra, bate, rebate. A bola cai no pé do Kaká. Ele enche o pé e o goleiro dos caras foi um milagre. Foi praticamente as únicas tentativas do Corinthians na partida. Mas em bola parada. O Corinthians claramente entrou para não tomar gol e conseguir algo nas jogadas nessa questão da bola parada. Tanto descanteio quanto uma cavada ali na entrada da área e tal. Que foi aí justamente as melhores chances do Corinthians. Porque o Gustavo Henrique é bom cabeceador. O Férix é bom cabeceador. E o time do Flamengo não estava bem na questão de bola aérea defensiva. Hoje o Flamengo não foi bem. Então o Corinthians criou as chances nessa questão. Mas só. Bola por bola, o Corinthians não criou nada. Repito, fácil para o Flamengo marcar. Porque o Corinthians estava todo atrás. Aí o Wesley encaixotado. O Romero encaixotado. O Garro encaixotado. Depois entrou o Yuri encaixotado. Não tinha com quem tabelar. Tabelar com quem construir. Não tinha. Porque os dois alas. Um tem 45 anos e o outro não ataca. Ele tem medo de atacar. E no meio campo o Paulinho não tem mais aquele vigor físico que tinha antigamente. Obviamente é um cara que não consegue chegar na frente. E o Breno Bidouco foi o único cara lúcido no meio campo. Mas não conseguiu fazer muita coisa. Porque não tinha com quem jogar. Isso daí, rapaziada. Por mais que o time não foi bem. Hoje eu coloco na conta do Antônio Oliveira. Totalmente na conta do Antônio Oliveira. Porque os caras não conseguiram produzir por conta do sistema tático dele, cara. É muito nítido isso daí. De repente poderia entrar no 4-3-3, 4-4-2, 4-1, 3-2. Enfim. E não conseguir também jogar. Poderia. Mas assim, a chance era maior. Era maior, cara. E ainda que o Flamengo não fez mais gols por conta do Carlos Miguel. E o sistema defensivo foi legal. Os três zagueiros, com exceção da falha do Cacau. Lança isolada do Cacau. Foi até bem. Mas ele falhou na saída de jogo. Segundo gol, beleza. Falhou e tal. Mas assim, defensivamente os caras não foram mal. Foram ok. Só que a questão ofensiva do Corinthians Realmente está muito ruim, cara. Repito. Seis jogos. Seis jogos. Em cinco, o Corinthians não fez gol. No Campeonato Brasileiro. Então a gente tem que parar de se iludir com vitória contra a Nacional. Que é o Lanterna do Paraguai. Contra o América de Natal, que é a quarta divisão. E a gente tem que focar também nesses jogos grandes. Ah, mas meteu três azer no Fluminense. Magnífico. Em cinco anos fez uma partida boa, velho. Pô, beleza. Show de bola. E hoje? Enquanto o Fortaleza, que estava poupando o jogador, o Corinthians jogou mal. Enquanto o Juventude, que nem ela se abraça tempo, tomou um vareio. Então assim, temos que abrir os olhos. Dezoito pontos disputados, ganhamos cinco. Ah, mas está cedo. Mas fi, os três pontos de agora são os três pontos lá da frente, que pode fazer diferença. Que pode fazer falta. Eu esperava um Corinthians, nono, oitavo, brigando ali com muito esforço, um sétimo lugar, sexto, de repente. Mas brigando para não cair de novo. Eu realmente não esperava isso. Esperava sim um ano sofrido. Um campeonato sofrido. De reconstrução. Mas não o que estão fazendo. Então assim, Antônio. Ah, fora Antônio? Não. Não é fora Antônio. É sim. É puxar a orelha. Quando acerta, a gente elogia. Quando erra, a gente tem que vir aqui criticar. A gente tem que falar a verdade para o torcedor que não acompanhou a partida. Ou aquele que acompanhou, que gosta da resenha. O Corinthians não foi bem. Era difícil ganhar do Flamengo, que é um dos melhores times da América. Lá no Rio? Pô, com certeza. Mas poderia ter feito mais. Poderia ter agredido mais. Poderia ter tentado mais. Poderia... Pô, toma aqui, velho. Essa camisa pesa. Pô, a gente tem jogador ali de qualidade. São poucos, mas tem. Mas hoje o Corinthians morre na formação e nas não substituições do Antônio. De novo. Que tem medo de mexer. Então, assim, Antônio. Né? Essas vitórias contra esses times ruins aí estão mascarando muita coisa, né, velho? Porque quando é time grande, é aí que eu falo para vocês. Eu quero ver os caras jogarem contra o time grande, velho. Contra o Flamengo, o Palmeiras, o Galo, o Inter. É aí que eu quero ver o pau comer, velho. Então, assim, muita coisa para melhorar. E sinal de alerta ligado, hein, velho? Essa é a minha opinião. E aí